E não é uma questão de estar modesto, não. A região sul, o Rio Grande do Sul está pior que o Ceará. Pernambuco, pior que o Ceará. Minas Gerais, pior que o Ceará. O Rio de Janeiro, pior que o Ceará. Então, nós temos o pior, o quarto pior salário no Brasil, salário inicial. Em contrapartida, temos os melhores planos de carreira do Brasil. Porque aqui, a diferença original, que tinha, 60% do nível médio para o nível superior, foi quebrada quando o governo Doce de Gomes separou a tabela do nível médio para o nível superior, isso foi quebrado, que era de 60%. Hoje, a diferença é de apenas 5%, dos 1.451 para os 1.520 reais que nós temos onde o professor de nível superior por 40 horas. Então, se torna um absurdo. Então, a mesma forma que se aplicou aqui, outros estados e municípios se aplicaram. Eu aplico a lei cumprindo, mas modifico a estrutura da carreira, porque nessa estrutura eu não vou conseguir pagar. E com muita resistência, nós conseguimos manter a estrutura de carreira de nível de graduado para a frente. E nessa estrutura, nós temos hoje a diferença do graduado para o especialista de 47%. Então, vai chegar aquilo que você está discutindo e colocando. No debate do PL 1592, nós e a resolução do Conselho Nacional da Educação, que não tocou, mas o PL tocava, se mantinha a questão dos 50% médio para o graduado, mas se colocava a diferença do graduado para o especialista de 20%. Então, o que nós estamos querendo colocar aqui é necessário hoje discutir princípios mínimos de carreira de professor no Brasil. ou nós vamos ficar daqui a pouco, hoje em 1451, e nós, e esse trabalho está com a sociedade, vai ser difícil para o governo federal, os representantes dos governos, dos parlamentos, modificar a revisão do índice, sem debater essa questão maior do financiamento e da possibilidade para a categoria de evolução mesmo. Então, nós estamos colocando essa questão como centro de qualquer debate. Hoje, de retorno, princípios mínimos de carreira no Brasil, ou nós vamos ficar a mercer da Câmara Municipal, dizem, vou colocar de São Paulo para não... São João Guerra? Taboatão lá, né, que é o meu lado da Taboatão, ou de Campinas. A Câmara Municipal de Campinas, atrelada, em sua hegemonia com o prefeito, vai fazer um plano de carreira que interessa o prefeito naquele momento. E nós, aqui, não queremos isso. Nós queremos que o Congresso Nacional faça o debate de emitir, de discutir, debater horizontes mínimos para toda a carreira de professor no Brasil, vinculando o maior aporte de recursos da União. E esse maior aporte de recursos nós achamos que tem que ser com muita pressão. E a pressão do PNE tem que ser forte no município dos estados e maior ainda em relação à União. E a questão que fica colocada para a nossa categoria é esta. Ora, se é 1.451, se nós, fazendo uma análise de conjuntura mais à frente, mantivemos o mesmo percentual, deve dar cerca de 20%, não é isso? Próximo ano, essa diferença vai ser... Nós jogamos por 1.450 e vamos para 1.700 reais, o piso do nível médio. Em muitos estados vai bater no piso ou no salário inicial do nível superior. Se não for legal, a repercussão legalmente não for obrigatória, a repercussão moralmente vai ser obrigatória. Ou se não, você desfacela qualquer concepção de figura de professor em qualquer situação. Então, se não é resolvido por um estado do Ceará, se não é uma situação do salário inicial do grupo graduado, o ano que vem, o nível médio nacional supera o inicial do Ceará. E aí a gente coloca essa repercussão e começa a ser praticamente obrigatória. Então, há concordância... Então, temos concordância nisso. É preciso resolver e não vai ser escamoteando ou se escondendo ou lavando as mãos que nós vamos resolver essa questão. Então, o debate hoje, claro, necessário para nós, é de quanto vale um professor para garantir o desenvolvimento de um país. E essa pergunta tem que colocar para a população. E a população tem que dizer, se vale X e se os recursos atuais não são suficientes, ela tem o direito de dizer, é preciso garantir que esses recursos sejam colocados. Porque nos próprios concursos que estão se abrindo, vai ter o esvaziamento, já há o esvaziamento total da nossa carreira, como está colocado hoje. Então, se nós hoje não resolvemos o problema do salário do professor, da carreira do professor, na sua totalidade, nós temos o indicativo de uma situação de calamidade e de um retrocesso naquilo que o piso nacional se colocava. O piso nacional vem com a discussão do sistema nacional, do concurso nacional, vem com os instrumentos de avaliação nacionais. Mais à frente, nós conseguimos o retorno dos recursos da Dupla Educação, que estão bancando muitos projetos no município e nos estados. Isso foi fruto de muita luta, que a União aborcanhava esses recursos. Então, eu acho que nós, trabalhadores de educação, e os secretários e secretárias de educação desse país, têm que ter um elo de unidade forte no que tange à questão da valorização do professor. Então, eu acho que nós estamos em mesas opostas, não. Nós estamos em uma mesa redonda, onde nós, educadores e educadoras, poderemos realmente focar no debate de resolver a carreira do professor a partir de uma ótica de desenvolvimento do Estado, onde essa figura do professor é necessária e importante. E não é só com greve, não. Acho que o professor, ele tem a maior força motora social de qualquer outra categoria. É com muito debate. E como nós fizemos na última greve, trazemos os pais e os estudantes para o debate, não só em momentos de greve, não. Mas, principalmente, o debate de cobrar dos governantes maior prioridade para a educação. E só para encerrar, a questão política, o piso nacional, por que tem que segurar o piso nacional do professor? Porque ele foi tão difícil de aprovar, além de outras questões. Porque o piso nacional do professor foi uma luz para outras categorias, a identificação em pisos nacionais. Então, o pessoal da saúde e da segurança, nós entendemos que saúde e segurança são estratégias em qualquer Estado, Então, precisa ter um tratamento diferenciado. Então, o piso nacional do professor, hoje, ele é... Todas as outras categorias ficam... Olhando como nós vamos resolver essa questão. Então, o debate do piso nacional, inicialmente... A gente acabou por dentro da década de 80. Primeiro, os municípios, a outra geração, não queriam piso de jeito nenhum. Se houvesse piso, ele fosse apenas no município. Se não consegue estar lá no município, ele fosse apenas no Estado. E havia um loli muito forte neoliberal nesse país de não deixar aprovar o piso nacional, não pelo valor dele, mas pela concepção que ele traz, que é a concepção sistêmica. E eu acho que nisso nós temos que ter esse valor conosco, educadores e educadores. A educação brasileira tem que ter visto forma sistêmica e um dos componentes desse sistema de valorização ao professor, por isso nós estamos defendendo a fidelização da carreira para avançar nas conquistas, junto com os secretários e secretárias de educação. Obrigado. 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 Obrigado.